e morreu rapaziada beleza beleza meu nome é André sou de Londrina no Paraná e o vídeo de hoje eu vou falar sobre o hoverboard diferente esse daqui não aí galera esse aqui é o hoverboard sabe aquele famoso hoverboard que você sai em cima dele assim e vai de pé né só que é perigoso cara tem muita gente que não consegue se equilibrar nele então o que que o primo nosso fez aqui o cachorro vem cá Cachorro Ninhodim Ninhodim Brasilodim né amigo então ele inventou isso daí ó o carrinho de rolemã nosso aqui hoje é isso aqui ó é perigoso o gordinho sentar aqui é rápido cara tem as manhas pega as manhas quem lembra nosso carrinho de rolemã né Mães na madeira as rodinhas de rolemã e o cara empurrando atrás é colocando aquela marca na rua né ó vai que vai ó vamos dar um rolê carrinho de rolemã you never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it go you've got to take it slow you can't be your problem you don't got to tell me what to do I don't Overboarder é aquilo ali, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como que é adaptado. Ó, seria essa peça aqui, ó. Comprado no Amazon, né? É. Comprou no site Amazon. E é muito simples de colocar. É uma cinta de velcro. Só entrelaça ali. Eu vou mostrar pra vocês como que é. Vocês vão ver que da hora, velho. Ó, pessoal. Então essa é a peça, certo? O Catiô vai mostrar pra gente aí como que é. E coloca ele. Muito simples, velho. Ó. O Catiô vai mostrar pra gente aí como que é. Rapaziada, gostaram do vídeo de hoje? Overboarder é o nosso carrinho de rolemã aqui no Japão aqui, ó. Corre, hein? O bicho tem uma velocidade top. É, pessoal. Eu quero deixar aqui que vocês se inscrevam no canal do amigo meu aí do Brasil, Idiotice Sem Limite. Desafio você a não rir dos vídeos dele. É difícil, mas eu desafio. E também quero que vocês entram num site de um novo parceiro aqui do canal. É bom negócio. É um site legal, atualizações falando sobre o Japão, sobre as novidades, eventos, compras e vendas. É um site muito top. Então vocês procuram aí, digitam aí. Bão Negócio Japão. Vai ver, vocês vão ver o link dele lá. Certo? Vou deixar na descrição do vídeo. E é nóis, rapaziada. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho